Após o homicídio que aconteceu no final de semana, que vitimou um homem identificado pelo primeiro nome de Jackson e baleou Luiz Carlos Lousada, a polícia começou a investigar o fato. E em uma rápida resposta à família da vítima, como também à população ponte-lacerdense, a Polícia Judiciária Civil apreendeu este menor de 17 anos, que confessou ter efetuado os disparos de arma de fogo. A justificativa do menor é que, segundo ele, a vítima teria ameaçado o menor e a esposa dele. Com medo, o menor acabou cometendo o homicídio já na noite de domingo. O menor foi apreendido na casa de Wagner de Freitas Melo, o vulgo CC, velho conhecido da polícia aqui em Ponte Lacerda. Na residência, foi encontrado a arma do crime, este revólver de calibre .32 e mais cinco munições intactas. Wagner, com ar de desaforo, diz que não sabia que o menor tinha cometido este homicídio. É o que a gente fala, eu falo para a polícia, você não é polícia? Você já tem passado pela polícia, Wagner? Tenho. Você conhece o papel da onde? Oi? Você conhece o papel da onde? Marido da minha cunhada, rapaz. Essa arma que foi encontrada na sua casa, qual a procedência dela? Onde? Faz pelo jeito que você quiser, ver se tem alguma coisa aí, não tem nada. O que você faz a vida, Wagner? Quer saber do meu vida para quê? Você não tem envolvimento nenhum com esse fato, com essa situação? Nunca tive. Você sabia que nessa noite tinha acontecido um homicídio ali no bairro? Quem nem sabia, é só a polícia, né? Jamais, é o jeito que eu estou, eu não ando, eu não consigo andar, eu não tenho locomoção. O esposo da sua cunhada chegou na residência e pediu abrigo, você não imaginou que seria uma situação um pouco estranha, já que ele mora ali perto de vocês? Chegar algum parente da senhora na sua casa também, a senhora vai achar estranho, vai querer investigar? Essa hora da madrugada, por ela morar perto, não é estranho para você? Eu conheço madrugada e depois da meia-noite, não era meia-noite não. Não, e outra, já é de costume, já é isso aí, ó, minha senhora. Fazendo uma vistoria na residência onde Wagner mora com a esposa Luana Caroline, a polícia encontrou uma grande quantia de maconha, que segundo a esposa de Wagner, ela adquiriu de um usuário de drogas pelo valor de 50 reais, e esse entorpecente seria para o consumo dela e do esposo. Mas a polícia encontrou mais de 200 reais em dinheiro trocado, o que leva a entender que ela estaria comercializando a droga. A jovem de 22 anos nega envolvimento com o tráfico. Sem citar nomes, até porque a gente ainda está em investigações, mas no decorrer das investigações do homicídio, foi encontrado na casa do suspeito armamentos e drogas. Então tudo indica que possa ser um acerto de contas. Só que nós também temos informações que a vítima, ela era uma pessoa já um tanto quanto complicada, que ameaçava pessoas na rua e assim por diante. Porém, nós estamos trabalhando também com a linha investigatória de acerto de contas, que é o mais plausível que aconteceu. Então, na residência do suspeito, foi apreendido armas, mais armas fora de circulação aqui em Pontes Laceda, felizmente, e também uma certa quantidade de entorpecentes, que seria para comercialização. Então tudo isso indica que um dos motivos do homicídio foi realmente tanto o comércio ilegal de arma de fogo, como o tráfico de entorpecentes. Alguma informação sobre a ficha desse suspeito, doutor, que foi preso? Ambos, tanto o homicídio quanto a vítima, já tinha sim passagem pela polícia por tráfico, por agressão, homicídio. Então já eram pessoas já avisadas no meio policial aqui em Pontes Laceda, em região.